Música Não é inscrito? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades Ative o sino e fique por dentro de todas as notificações do canal Antes, em Legacy of Kain, Soul River 2 Depois de anos de espera O vampiro divo está de volta Com muito mais ação E muito mais bonito que antes Que mistérios me aguardam nessa nova jornada? Descubra agora, em Soul River 2 Ui, menino E aí, tuleiros e tuletes Bem-vindos a mais um vídeo no canal Tulisracas E hoje estamos com a parte 2 do nosso detonado de Soul River 2 Continuando a história do nosso vampiro divo E beleza pessoal Continuando aqui Descobrimos aqui que estamos no passado de Nosgorf Ou melhor, no passado da saga Blood Omen E vamos atrás de respostas aqui com o nosso vampiro Raziel Vamos atrás de Kain Beleza? Mas antes a gente tem que passar aqui pelo castelo dos Serafans A antiga ordem do Raziel Beleza? Quando ele era um humano Mas que agora foi dominado pelos homens de Móbios Esses aqui não são os guerreiros Serafans São os cavaleiros de Móbios Ô meu filho, acalma aí Deixa eu acabar com você aqui Toma Ô Raziel, você pegou logo nas peitolas da mina, cara Você não tem vergonha não Ô louco Raziel Deixa eu pegar aqui a machadinha aqui Esse machado aqui é bom Eu gosto pra caramba Mais inimigos Agora é três E aí o Raziel vai lembrando do seu passado como guerreiro Serafans, né Quando ele era um humano e lutou contra os vampiros Então deixa eu acabar logo aqui com esses inimigos aqui Deixa eu cortar eles aqui igual queijo suíço Mas o ruim do golpe de ataque forte com o triângulo É que às vezes ele tem um delay muito grande e não pega todos os inimigos Os inimigos são muito rápidos Então a gente tem que ser ligeiro pra acabar com eles Nem posso pegar a alma direito aqui Desse mandrião Eu tenho que acabar com esse cara aqui primeiro Eu não costumo muito usar a defesa aqui no Soul River 2 Eu prefiro muito mais usar aqui a encarado, o autoface Partir do ataque, dar uns olés aqui Dá umas esquivas marotas aqui com o Raziel E simplesmente atacando E simplesmente atacar Esse é o esquema mais básico de jogabilidade e de sucesso nas lutas em Soul River 2 Então vamos aqui prosseguir Eu vou seguir sem nenhuma arma mesmo E não tem problema E aqui foi como eu falei pra vocês na parte 1 pessoal Deve estar no mundo espectral Must be in Spectral Ou seja, a gente vai ter que usar o velho poderzinho do nosso irmão Melkaia De atravessar aqui as grades Olha lá E igual um vampiro de Rapaz, olha lá A Soul River Spectral tá sempre com a gente aqui Pra vocês terem noção E vamos aqui a partir do ponto azul Mudar novamente para o mundo material Away from the influence of Mobius's cursed staff I could feel the strength of the Soul River slowly returning If that orb was as debilitating to vampires as it was to the blade It gave Mobius a powerful advantage over his enemies I finally understood how Mobius's crusade could decimate the vampires so successfully If he could immobilize his enemies, they were at his mercy But why, I wondered Would the staff have any effect on the Reaver? E também aqui, pessoal Conseguimos recuperar a nossa Fodástica Soul River Agora ela tá com uma coloração mais roxa Meio que um azul violeta e lilás Não tá mais azul Como no Soul River 1 Beleza? E aqui o Razor explica Que Antes ele não conseguia invocar a sua Soul River material Por causa da influência de Mobius Beleza? Porque ele poderia Trancar os poderes vampirísticos dele E ele não conseguia utilizar a Soul River E deve ter sido por causa disso Que ele conseguiu acabar com os vampiros aqui dessa época Porque vocês podem ver que tem muitos guerreiros humanos Mas até agora não encontramos nenhum vampiro E vocês vão entender como que o Mobius e toda a sua legião de soldados Conseguiu derrotar facilmente os vampiros aqui nessa era Vocês vão ver, eu acho que é a partida da parte 3, se eu não me engano Então deixa eu acabar logo com essa menina aqui Ah não, perdi minha Reaver, cara Putz, só porque eu ia mostrar pra vocês uma ceninha da hora, cara Droga, meu Oh, menina Oh, menina, sossega Vai Toma Deixa eu recuperar aqui minha Reaver Meu, eu levei dano Não era pra eu levar dano Vocês iam ver a menina virando pó Olha lá, toma Vai virar pó, quer ver? Virou pó Meu Deus do céu A Soul River é foda Meu Deus Passou igual um queijo suíço Vem cá, mina Vem cá Vem cá Que eu tô te amando Vem cá Vamos usar o poderzinho do Morlock Toma Machucou? Toma Toma Que da hora, mano Que saudade de jogar Soul River, cara Nossa Vocês não sabem a emoção que eu tô em jogar Soul River As I neared the stronghold's inner sanctum A strained sensation crept over me An indescribable feeling of displacement A sense of vertigo As reality itself appeared to warp and bend around me The disturbance seemed to emanate from the sanctuary's furthest chapel As I cautiously approached The sense of dislocation intensified with each step So this was the tomb of the beloved King William the Just Beatified here as the martyr and catalyst of Mobius's crusade I was reminded of Cain's journey as a fledgling vampire How Mobius coerced him to travel back in history and assassinate William Thus igniting a genocidal hatred of vampires among the citizens of Nosgoth And here I discovered the source of the displacement The Soul River itself Laid out like a holy relic And broken Apparently in the battle between William and Cain I had not thought such a thing was possible Until, of course, Cain shattered the blade against me When he tried to strike me down Thus the captive spirit inhabiting the river was released And binding itself to me became my symbiotic weapon And so the reaver met its former self Still imprisoned in this corporeal shell I watched, mesmerized As the wraith blade uncoiled itself And snaked down the length of a physical blade Embracing its twin, its mirror self The reaver's long dormant spirit was now fully aroused And for the first time I felt the true presence of this other entity Willful, ravenous, and deranged from thousands of years of imprisonment The reaver was now in command And I, now merely its helpless host Felt my soul being leeched to restore the blade But the reaver knew better than to destroy its host And just as I neared the brink of oblivion The blade released its hold on me As I recovered I realized we were now bound together in a fragile alliance The reaver no longer merely my symbiotic weapon But a sentient parasite competing for control What have you done to me, Mobius? Is this your trap? How mine? Don't forget it was Cain who led you here, not I While you curse me The only soul in Nosgoth ready to guide and assist you Cain laughs at our folly and revels in your dismay These blades, now coiled in sinister embrace Have inspired terror in the hearts of creatures Far more durable than you, old man Bound together as they are I can only imagine what they could do to your soul's fragile shell Raziel, I beg you to stay your hand This was none of my doing I have thought only to aid you in your righteous quest Why, you're trembling, Mobius Has your confidence abandoned you? You seem to have made a fatal error by leaving your precious staff behind Is that where all your courage comes from? Listen to me, Raziel You don't know what you're doing I have taken an enormous risk by appearing here before you So defenseless Yet eager to prove my good intentions If there's anything left of the Seraphim in you You won't do this While you threaten me, your true enemy eludes you Don't concern yourself with Cain, old man He'll join you in hell soon enough As you said Death comes for us all Yes The wheel of fate demands it What did you say? The wheel of fate The inexorable cycle of death and rebirth To which all men are compelled We serve the same God, Raziel To strike me down Would be striking God's own attendant And I don't believe even you would take that risk I tire of your games, Mobius Now that I know you fear me I needn't concern myself with you Cain's waiting for me Go then, Raziel Seek Cain out and destroy him In the name of the one God we both serve You, who were once a Seraphim priest Murdered, profaned, destroyed And reborn again from his mercy You are now most powerfully equipped To be his agent His instrument of restoration and retribution My own vengeance is motivation enough By my soul You almost had me My little blue assassin But that'll be the one and only chance you get I assure you of that I could now summon the blade at will Regardless of my strength But once summoned The blade's ravenous appetite Could not be contained It devoured the souls of its victims And if I allowed it to become over aroused The Reaver would now turn its hunger on me Beleza, pessoal Um evento aqui Bem embaraçador O Raziel Ele entrou em contato com a Material Reaver A verdadeira Soul Reaver Aquela que o Ken Não aquela que o Ken destruiu a gente Eu acredito que não seja a mesma Ou pode ser a mesma, talvez E ela drenou praticamente toda a nossa força Percebam lá o sangue ali O rodamoinho ali O redemoinho do Raziel diminuiu A gente tava com a nossa força máxima Porque a gente tava no Soul Reaver 1 A gente tinha pegado as almas dos nossos irmãos, né E aí agora o nosso sangue tá diminuindo E também a barra diminuiu bastante Porque a Soul Reaver drenou praticamente A força inteira do Raziel Não sei porque ele foi mexer na Soul Reaver ali, cara Você sabe que a Soul Reaver é perigosa Ela suga a sua alma, Raziel Mas em contrapartida A gente pode invocar a Soul Reaver A hora que a gente quiser, pessoal Isso mesmo Olha lá Simplesmente dando dois toques com uma bolinha A gente pode invocar a Soul Reaver Do jeito que a gente quiser Se a gente tiver fraco, forte A gente pode invocar ela Olha lá Mesmo que o meu sangue baixando Eu tô com a Soul Reaver ainda ativa, cara Então não tem problema Mas, agora O único defeito É que agora tem uma barra verde Que vai se tornando amarela, laranja e vermelha Com o passar do tempo que a gente usa Então quanto mais a gente usar Mais essa barrinha vai Ficar em volta do nosso HP ali Do nosso redemoinho Mas, Tules O que acontece se der uma volta completa ali E aquela barra ficar de verde Pra amarela e laranja Simplesmente, meu jovem A fome da espada Vai se voltar contra o Raziel E aí ela vai drenar toda a nossa energia Muito rápido Ela já tá drenando a nossa energia muito rápido Percebam Então Isso aqui é meio que pra Equilibrar os golpes, né? A gente não vai poder Meio que Matar todo mundo com a Soul Reaver A gente vai ter que balancear os nossos golpes, né? Porque se a gente usar demais a Soul Reaver Ela vai consumir muito da nossa energia Então Então Essa Meio que Essa Estamina ali Digamos entre aspas Vai ser a nossa Estamina da Da espada Ou seja A gente vai ter que usar com cautela Então Quando a gente derrotar um inimigo Ela vai consumir muita Estamina Porque A lâmina A Soul Reaver Ela vai sugar A energia da alma E a gente não vai ter alma Pra gente poder Recuperar o nosso HP So This Was the legendary Janos Ordren Reputed to have been The most ancient And diabolical vampire To have ever existed According to folklore He lived high In the cliffs Of Nosgoth's Northern Mountains And prayed mercilessly On the defenseless Villages below His reign of terror Ended when the Sarathan Finally hunted him down And tore his Throbbing heart From his still living body This relic Came to be known As the heart Of darkness And was supposedly Imbued with the power To restore Vampiric Unlife The Saraphan Therefore guarded it Carefully Lest the heart Fall into the hands Of their enemies But I wondered Could Janos Ordren Truly have been As monstrous As depicted here Or was this Merely artistic License By the Sarathan Who sought to Lionize themselves By demonizing Their darkest enemy E beleza Também aqui Temos uma pintura De Janos Aldren Um vampiro Milenar E o seu coração Negro O seu Black Heart Vocês ainda Vão saber Muito mais Sobre Janos Aldren E esse Black Heart No decorrer do game E também Do outro jogo Da série Legacy of Game The Fiance Beleza Então aqui Só vai falar Um pouco A respeito Do Janos Aldren Foi esse vampiro E tal E aí o Razor Tem suas dúvidas Se ele foi realmente Uma pessoa má Que fez coisas terríveis E os Sarathans Conseguiram matar Ele E arrancar O seu coração Maligno Então vamos Depressa Porque O meu HP Tá diminuindo Com muita facilidade E uma outra coisa Que eu não falei Pra vocês Lá naquele diálogo Com o Mobius Ele também É um discípulo Da Voz do Além Ou seja Do Elder God O mesmo Deus Que se diz Que ressuscitou O Razor Então o Mobius Também serve O Elder God Ou melhor A Voz do Além E percebam Eu derrotei O inimigo E ele consumiu Praticamente Um quarto Da minha estamina Ali do Razor Então a gente Tem que Equilibrar Os nossos Ataques E aqui Pessoal Vai ter Uma cutscene Bem interessante Vejam só As pinturas Na parede De quem são Zephon Zephon Velkaia Hawab As formas Humanas Dos irmãos De Razor E então Tão Profanado Quando ele Imposou Seu herói Nos nossos Nobles E olha só O Razor Tem uma Estatueta Em sua homenagem Olha que Diva O Razor Lá atrás Tá a imagem Do Duma Olha lá Que foda A imagem Do Duma Mas Eita porra Inimigo pra caramba Aqui Eita Vou perder Minha River Vou mudar Pro mundo Do Spectral Mas pelo menos Eu vou levar Você junto Deixa eu Sugar a alma Dela né Porque Com a Soul River Praticamente A espada Vai consumir A alma Inteira Da menina Então Então o ponto Fraco dessa Soul River É isso pessoal Além de ter Essa estamina Na qual limita O nosso Poder de ataque Destrutivo Da Soul River Ela ainda Suga a alma Dos nossos inimigos Impossibilitando Da gente De sugar Pra recuperar O nosso HP E veja só O Duma Que foda A pintura dele Cara Tem meio que Um vampiro Ali atrás E Aqui temos Zephon Temos também Aqui a Estatueta Do Razor Ele Todo magnânimo E divo Razor Nem tem uma pintura O cara tem uma Estatueta Desculpa aí Turrell Que não apareceu No primeiro jogo Só na Cutscene Inicial Hawab E Aqui temos Melkaya Então vamos Prosseguir Deixa eu usar Aqui esse machado Deixa eu desativar Aqui a minha Soul River Então vamos Prosseguir Eu acho que vou ter Que subir aqui Uma escadinha Que vai ter aqui Deixa eu só ver Se eu encontro ela Escadinha Escadinha Tá aqui Então vamos Seguir pra cá Vamos subir A câmera A câmera ainda Não tá muito Do meu agrado Como sempre Em Soul River Eu nunca gostei Muito da câmera Desse jogo Mas Ainda bem Que no The Fiance Eles arrumaram Um pouco A câmera Tá bem melhor Vai ter uma portinha Aqui Eu vou ter que Seguir por ela Ninguém? Ah Finalmente Saí Da fortaleza E por primeira vez Nosgoth 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 Nossa Mi De Ninh Nosgoth Que Cain Nossa A face E beleza, saímos aqui da fortaleza dos Seraphans. O Razor está destinado a encontrar aqui o Ken, que está esperando ele nos pilares de Nosgurth. E ainda vamos voltar aqui pessoal, percebam que temos ali um local à nossa direita, tecnicamente a gente ainda vai para lá, mas não agora. Se caso eu for para lá, vai estar fechado. Vamos nadar aqui como nos velhos tempos de Soul River 1, pelo menos a Soul River drenou as nossas forças, mas a gente ainda tem os nossos poderes. Percebam aí que está uma espécie de fechadura roxa. Está vendo? Até o Razor já viu que não vai poder entrar aqui. Mesmo que a gente coloque a Soul River aqui, não vamos poder abrir aqui essa passagem. Então vamos voltar aqui, vamos nadar. Segurando o X aqui ele nada tranquilamente. Se apertar também nada, ele dá aqueles mergulhos. Apertando o R1 mais X, ele dá meio que essas nadadas bruscas aqui, né, para fazer com que ele nade mais rápido. Ah, e aqui temos o nosso famoso cheque. Se caso vocês morrerem no mundo material, vocês vão direto para o mundo espectral, correto? Sim. Mas se caso vocês morrerem, perderem toda a sua energia no mundo espectral, ou mundo espiritual, o que acontece? A gente vai ser drenado para o último checkpoint, ou seja, esse ponto aqui de restauração da alma do Razor. Beleza? Então só para alertar vocês disso. Então fiquem espertos de passar em todos os checkpoints que vocês encontrarem por aqui. Isso não funciona como um save point, tá pessoal? É apenas um checkpoint de restauração, se caso você vier a perder a sua alma no mundo espectral. Vamos ativar aqui essa manivela e aí vai abrir esse portão para a gente poder nadar por baixo. Vai abrir uma passagem ali. E agora a gente pode passar para a próxima parte. Aqui já vai dar direto para os pilares de Nosgurth, onde Gain nos espera. E onde o Razor terá uma conversa séria com o seu antigo mestre, com o seu antigo líder. E beleza pessoal, aqui é o save game. É o ponto de save do jogo, ou seja, o nosso save point. Aqui a gente vai poder salvar o nosso jogo. Não é igual o Soul Reaver 1, na qual a gente pode salvar onde a gente quiser. Não, o Soul Reaver 2 não dá essa moleza, cara. E isso torna extremamente bem difícil e monótono o jogo. Ou seja, a gente tem que passar por uma parte gigante. E aí só depois que a gente vai achar um save point lá na frente. Então recomendo que todas as vezes que você encontrar um save point desse, vocês salvem, tá? Porque é muito, mas muito raro. Só deve ter tipo, no máximo aqui, o quê? Uns 5 pontos de save no jogo inteiro. E esse aqui é um deles, tá? Talvez eu esteja exagerando, mas deve ser por volta só de 5 a 6 save points no jogo inteiro. Beleza? Então vamos salvar aqui. Então eu vou salvar aqui. E essa é a ceninha de save. Concluído. E antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar o mapa de Nosgurth pra vocês. Percebam agora onde estamos. Estamos aqui no lago ao sul. Aqui à direita, onde a gente não pôde abrir aquela passagem, é o Light Forge, o Santuário da Luz. Aqui é onde a gente estava, o Quartel General dos Saraphans. E aquela bolinha vermelha ali no mapa é onde a gente tem que ir. É onde mostra o nosso objetivo no mapa. Ou seja, a gente tem que ir pra área dos pilares ali de Nosgurth. Beleza? Então a gente vai passar aqui essa parte aqui do lago primeiro, né? Pra depois a gente ir pra área dos pilares. E ainda temos também as ruínas subterrâneas. O pântano. Temos também uma máquina do tempo que tá meio que escondida aqui. Temos o Santuário das Trevas, o Dark Forge. Os Tidens, sei lá o que, o nome desse local. Air Forge, o Santuário do Ar. Temos o Retiro de Janos Aldron. Temos o Fire Forge, o Santuário do Fogo. E por aí só. Essas são as Dungeons aqui de Soul River 2. O jogo aparenta ser bem pequenininho, né pessoal? É, tem poucas Dungeons, né? Pra vocês verem, é só essas Dungeons aí, cara. Mas cada Dungeon, às vezes, é um caminho imenso pra gente percorrer. Beleza? E o jogo tem aproximadamente de 7 a 10 horas de duração. Beleza? Dependendo da sua habilidade, por volta de 7 a 8 horas você termina o jogo tranquilo. O problema é que, tipo, um quinto a um quarto do tempo vai ser só as cutscenes. O resto vai ser a gameplay. Então, pessoal, vou encerrando a parte 2 do nosso detonado de Soul River 2. Então, o Turis Rackas vai encerrando o vídeo por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. E... Fui! Fui!